Música A gente nunca acha que a gente está vivendo uma relação violenta Quando eu paro pra olhar, já tinham sinais bem claros desde o começo Eu só percebi que era uma relação abusiva depois que a gente terminou Ele tentou me matar Música Eu e ele estudávamos na mesma escola Conheci ele numa balada A gente cresceu no mesmo lugar Desde o início ele foi um homem muito romântico Ele é o homem que te protege Super gente boa Que era politizado Ele se preocupava com os outros Começou com um sentimento bem normal, bem bonitinho de adolescente Se ajoelhou na sacada do salão e me pediu em namoro Que sonho, que lindo Só que com o passar dos dias Eu não podia mais ficar perto de meninos Tentava controlar os meus livros, a minha roupa Nunca mais eu fui numa festa Nunca mais eu ralei a minha bunda Depilação não pode fazer Porque se você fizer uma depilação Você tá saindo com outra pessoa Ele colocou chip no meu celular Rastreador Quando eu falava que ia num bar Quando eu fui ver ele tava lá Você não vai entrar no lugar que você tá com o meu filho na barriga Você tinha que agradecer por a gente estar junto Porque se não fosse eu pra te amar, quem ia te amar? E ele entrou dentro da minha casa E acabou com tudo dentro da minha casa Me deixou com a roupa do corpo Porque toda hora era ele com a mão em mim Era se eu queria, era se eu não queria E uma coisa que era de ano em ano começou a ser de seis em seis De três em três Mês em mês Semana a semana Dois em dois dias Ele quebrou assim o meu nariz Então sangrava muito Ele pegou a faca e veio na minha direção Que essa cicatriz aqui era pra ser no peito Essa daqui E me golpeou em quatro partes do corpo Aqui, aqui e aqui E eu ficava dizendo pra mim mesma Você precisa ir embora Você precisa ir embora Você precisa ir embora E ele achava que ia morrer sem mim Que ele percebeu que tudo que ele fez foi errado E aí quando ele terminou eu falei Acabou? Eu não quero mais Ele foi preso em flagrante Mas enquanto eu tava na delegacia Que eu ia fazer o exame de corpo de delito Ele pagou a fiança e ele já foi embora Mesmo assim, depois de quatro facadas Ele me procurou na cadeia Pra fazer uma carta de pedido de perdão pra ela Perdão? Não tem perdão E eu quero ser paga pelo que você me fez Existe sim um medo absurdo de acontecer de novo De estar repetindo a mesma história Isso se tornou uma parte de mim Porque assim, a sequela está na minha cara Tem paralisia facial Não vai voltar nunca mais Eu não danço mais hoje em dia Eu acho que ninguém é monstro Sabe, são pessoas É que ninguém é abusivo o tempo inteiro, né? Ele é sedutor Ele sabe interpretar pra sociedade, pra sua família Ele também tinha momentos de muito carinho Claro que ele vai ser carinhoso Ele vai suprir aquilo que ele fez de ruim pra você Ele não quer perder você Ele não quer perder a família dele Ele não quer perder a filha Todo mundo que passa pelo relacionamento abusivo Passa por esse ciclo Você é agredida hoje Daqui a pouco ele pede desculpa Daqui a pouco ele inventa um presente Ou um jantar Ou uma viagem E fica nisso A gente tem que chegar Uma amiga que está passando por isso Com uma conversa muito carinhosa E muito empática Primeira coisa é ter paciência A pessoa que está num relacionamento abusivo Que está extremamente apaixonada Que está extremamente envolvida Ela dificilmente vai te ouvir Nunca falar em terminar A gente entra em pânico quando ouve essa palavra Porque quando você está ali na relação abusiva Um dos principais sintomas É você achar que você não vai conseguir viver sem aquela pessoa Mas fala mesmo Que isso é violência Que isso não é amor Ele fez você tirar o brilho Você sorri menos Se você mais chora do que ri num relacionamento Se você mais está triste do que feliz Não pode estar sendo certo isso Se eu pudesse voltar no tempo Acho que eu só seguraria no meu rosto E falaria que vai ficar tudo bem Eu estou muito mais feliz Eu raspei o cabelo Que eu queria muito Eu sempre quis Inclusive eu até passei pela transição capilar Depois disso Que eu usava o chapim Porque eles não gostaram Sou outra pessoa Posso dizer que é possível E aí se é possível pra mim É possível pra qualquer pessoa Ai que chorona Ai que chorona Obrigada Eu acho que é possível Eu acho que é possível Legenda Adriana Zanotto